Capitão aqui! Galera, hoje eu trago pra vocês a build dos sonhos dos machados. Hoje nós vamos testar aqui uma buildzinha insana que eu fiz pra utilizar com os machados do jogo. E eu acho que vocês vão curtir demais, então já vão deixando o gostei nesse vídeo se possível. E se inscreva aqui no canal caso não seja inscrito. E bom pessoal, daqui em diante nós vamos começar a trazer builds no canal que só são possíveis nos jardins remixados. E você precisa grindar, precisa evoluir bastante pra conseguir cada uma dessas coisinhas que eu vou mostrar. Mas vai ser bem legal, quem já estiver conseguindo já vai gostar pra caramba. E quem estiver chegando já vai se preparando pra poder pegar essas coisas. Eu estou no jardim remixado de número 5 como vocês podem ver. E a maioria das coisas eu fui conseguindo a partir do mais 2 em diante. Vamos falar aqui sobre os machados. Nós vamos estar utilizando o floco congelado, o floco de pimenta, o borda ácida, que é o único machado azido natural que a gente tem no jogo. E o machado infundido com o efeito salgado que eu consegui aqui pra vocês. Que ele tem os efeitos ali de mais resistência a dano e refletir dano menor. E aí o que consiste essa nossa build pessoal? Ela consiste em a gente utilizar cada machado pra cada fraqueza das criaturas. Porém eu vou estar utilizando um acessório que ele aumenta o meu dano salgado melhor, aumenta o dano azido maior e aumenta o dano refrescante maior. Ou seja, não tem resistência a dano. O resistência a dano que é essencial nos jardins remixados, ele está nesse meu machadão aqui infundido. Que tem mais resistência a dano e refletir dano. Então toda vez que eu quiser ficar mais defensivo e não tomar muito dano, é só eu puxar ele. Eu posso estar aqui por exemplo batendo com o borda ácida, eu vou lá e puxo ele. Que aí eu fico super defensivo, principalmente com o meu escuro de formiga infectada também. Juntamente com isso nós vamos com a armadura tanque, uma armadura pesada da aranha mãe da sebe, no elegante level 9. Que vai revestir todos esses machados nossos com o veneno e o veneno forte também, o super veneno, pra causar ainda mais dano nas criaturas. Inclusive isso aqui ajuda pra caramba quando você está matando uma criatura yoke de uma formiga ou uma larva por exemplo. E ela sai correndo por aí, aí o veneno te ajuda a terminar de matar elas. Lembrando que o machado de batalha azedo, o borda ácida, você consegue ele após derrotar o Ximector no jogo normal. O floco congelado você compra a receita dele por 25 mil de Raw Science no New Game Plus 1, na lojinha do Burgle. O floco de pimenta você compra a receita dele no New Game Plus 2, por 25 mil de Raw Science na lojinha do Burgle. E esse machado aqui, infundido, você consegue ele através do Louva-Deus, derrotando o Louva-Deus a partir do Jardim Remixado 4 em diante. E eu coloquei o salgado nele porque justamente a gente não tem nenhuma opção salgada, né? Então combinou bastante aqui com essa build que eu estou trazendo pra vocês. Os acessórios, os vincos, os waffles e as pinhas, vocês vão conseguir nos baús infundidos e é claro, derrotando criaturas nos Jardins Remixados. Nós também vamos utilizar aqui o Força Cortante no estágio 3, é essencial pra essa build. O Golpe de Misericórdia pra gente ter mais chances de acerto crítico. O PPR Caçador pra esses acertos críticos causarem mais dano. O Sangue do Explorador pra gente poder se movimentar por aí mais facilmente. E eu vou utilizar aqui também o Escuro de Carne pra aumentar ainda mais a nossa saúde, mas você pode utilizar outras várias opções de mutação também que vão combar muito bem com essa build, beleza? Mas hoje nós vamos com essas aqui. O principal é o Força Cortante pra funcionar bem com os Machados. Você reduzir a capacidade de defesa da criatura, ela toma mais dano ao utilizar essa mutação e Machados. E no estágio 3 você ainda ganha um pouco de vigor com os golpes. Falando em vigor, os Machados tiveram seus efeitos alterados. Lembrando que esse que eu tô infundido aqui, ele tem dois efeitos, né? E eu consegui essa versão que reflete um pouco de dano e tem resistência a dano. Inclusive tá vindo um mosquito ali, deixa eu eliminar ele pra gente continuar falando depois. Olha como veio o mosquitão. Já vai ser macetado aqui. Tem que defender. Beleza. Rapidinho a gente conseguiu pegar ele. Ele me deu até um Woffle novo também. O Machado Floco Congelado e o Floco de Pimenta, o efeito deles é o Surto de Vigor Final. Que faz com que quando você acerte o terceiro golpe, você ganhe um pouco de vigor. Lembrando que esses efeitos só aparecem quando a arma está melhorada pro level 6 em diante. Beleza? E o Borda Ácida tem o Fúria Final, que é aquele efeito de você ficar com os golpes super rápidos. Lembrando que as variações do Borda Ácida, o Borda Congelante e o Borda Picante, acho que é esse o nome. Vamos checar aqui. Aqui ó, o Gume Refrescante e o Gume Ardente, eles também tem Fúria Final, tá? Se você quiser fazer eles ao invés dos flocos, esses aqui eles vão ter o Fúria Final. Lembrando também que os Machados tiveram o seu dano de atordoar reduzido pra poder valorizar mais as clavas do jogo. As clavas agora tem aquele atordoar fortíssimo, enquanto que os Machados tiveram o atordoar reduzido. Isso foi uma coisa pra balancear o jogo e fez bastante sentido, na minha opinião. Vamos alimentar aqui com a marmita a refeição do hambúrguer do boi negro e vamos utilizar também bastante o Comida Humana fortificado aqui nas curas pra quando eu precisar me curar e bora eliminar umas criaturas por aí. Ó, vou começar com esses carrapatos que tem por aqui. Tem até um carrapato Yoked ali também. Beleza, pegamos esses aqui. Ó, o Yoked tá aqui, ó. Se a gente tiver tomando muito dano, o bicho infundido começar a soltar feitiços ou coisas assim, a gente pode puxar o nosso Machadinho Salgado que tá com mais resistência a dano. Beleza, de vez em quando eu vou ativar o Especialista em Dissecação do Slot D pra eu ter uma maior chance de pegar também os lodos das criaturas Yoked. O Especialista em Dissecação, ele ajuda um pouquinho sim a poder pegar, tá pessoal? Vamos andando por aqui, vai ter algumas criaturas. Deixa eu passar aqui já nessa joaninha também, inclusive. Ó, o dano desses Machados é muito bom. E eu acho que essa aqui vai ser uma das Builds favoritas do pessoal. Porque os Machados sempre tiveram um valor muito bom dentro do jogo, né pessoal? Ó, Besouro do Boi Negro aqui. Agora a gente vai colocar em prática o nosso Machado Infundido Tier 4. Com resistência a dano, bom demais. Atornuamos o Besouro do Boi. Também posso usar nele aqui, ó. O Borda Ácida. Também é muito bom no Besourão. Fica neutro nele, esse dano azedo. As formigas eu vou precisar, vou preferir utilizar aqui o Floco Congelado. Show de bola. Vou avançar pra mais algumas localizações aqui pra gente procurar bicho Yoked. Ó, achamos uma formiguinha aqui no caminho. Vamos utilizar... Picante. Principal fraqueza das formigas vermelhas. Toma esse venenão. Braço. Deixa eu pegar aqui com o especialista em dissecação, corpinho. Aqui no formigueiro vão ter muitos bichos interessantes. Yoked pra gente pegar. Formigueiro vermelho mesmo, já vale a pena vir. E nessa realidade alternativa que eu tô aqui... Eu tô com as formigas infectadas ativas. Dá pra gente farmar um pouco delas aqui também. Nesse momento é bom eu colocar o formigação. Vou tentar trocar o escuro de carne pro formigação já já, que vai ser bem melhor. Ó, se ela fugir não tem tanto problema, porque o veneno vai ajudando. Mas deixa eu tentar pegar ela. Vamos ver se o veneno vai matar ela, pessoal. Isso é uma coisa boa de testar da build também. Não vou nem tentar jogar o machado ainda. Já recuperei a velocidade do sangue do explorador. Eu acho que ela vai morrer. Nossa, ficou faltando só um tequinho. Ok, mas na maioria das situações nem vai precisar isso. Como eu não tô achando muito bicho yoked pelo mapa, eu vou botar o formigação mesmo. E a gente vai explorar bastante esse formigueiro ali, que eu já aproveito e faço um farm de formigas infectadas também. Que eu tinha infectado no NG mais 4 e agora no mais 5 tá cheio de infectada ali. Ok, inclusive já tem uma soldada infectada. Beleza, a fraqueza da soldado é o picante. Essa daqui é o fresco. Lembrando que esses bichos aqui também são tier 3, tá? Vocês podem ver que elas não estão aguentando. O machado tá macetando. Porque ela lá morreu, essa aqui vai morrer também, então. Pegamos antes. Sai para o biguinhos. Quero as infectadas, cadê? Meu Deus, tá difícil pegar essa. Pegamos. E elas vão dropando várias pinhas também. Vamos entrar ali um pouquinho e ver o que a gente acha. E de repente eu posso utilizar o salgado mesmo só para a gente ficar com a tocha. Ó, bem bom. Já deu a primeira tordoada. Ó, tô até esquecendo que essas são as vermelhas de tão forte que elas estão. Tava batendo com o fresco. Ó o tanto de formiga, família. Vou pegar aqui com o especialista. Beleza. Essa foi também. A infectada também foi. Vambora. É muito gostosa essa build dos machados, gente. Muito, 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 muito. Ó, tem vários corpinhos aqui também. Tem até um molar, inclusive, para eu pegar no formigueiro vermelho. Ainda nem tinha vindo aqui nesse LG+. E tem as recompensas da rainha ali para eu buscar também depois. Vamos ver se a gente acha mais alguma infundida. Ah, vai ter mais um molar aqui embaixo? É sério? Será que ele tá aqui? Vamos ver. Ó, mais um molarzito. Essa experiência de NG+, é delicinha demais, né, gente? É muito gostoso de jogar. Você tá andando de boa, de repente você acha, trouxe sempre as coisas novas. Tem mais Halcyon aqui embaixo, inclusive. Tem as pedrinhas para eu voltar e pegar aqui depois. Ó, mais um alvo aqui, hein? Toma, toma, toma. Tomei dano, vou puxar o machado aqui só para garantir. Tem resistência a dano, perfeito. 3K, 7 lodos. Inclusive, estamos farmando o lodo pra caramba aqui. Esse aqui é o fresco. Vai morrer para o veneno. E, ó, pessoal, um outro lugar que eu acho que vai ser legal da gente testar é aqui no cupinzeiro. Já que a gente tem esse de fraqueza salgado deles. Vamos testar. Inclusive, já tem um yoked ali, ó. Vem aqui, meu filho. Você trouxe eu para os seus irmãos, né? Esse aqui, ele é poderosíssimo. Porque ele solta essa fumaça deles aí. Tem até um molar ali para eu pegar depois também. E essa poeira que eles soltam aí, meu Deus do céu, elas... Ativam todos os feitiços do yoked. O único ruim é que esses bichos ficam movimentando pra caramba, né? Beleza, menos um. Já vou saquear ele aqui com o especialista em secação. Ó, como é que eles movimentam pra caramba, né? Essas armas daqui, assim que eu colocá-las no mais quinze... Meu Deus. Vai ser uma das melhores builds de todos os tempos. Sorte que esse daqui não está atacando muito, então nem estou me preocupando tanto. Beleza, menos um. Calma, meu queridinho. Falta de cupim, família. Enquanto isso, eles não sendo envenenados. Delícia. Acho que no lugar do escudo de carne, eu vou levar um fã de card, gente. Que é um negócio que vai me ajudar pra caramba também. Pra gente poder regenerar o vigor mais rápido quando precisar. Mas tá aí, deixa eu dar uma descida ali se eu conseguir distrair algum bicho infundido. Vamos ver como é que estão os reis. Tem vezes que os reis gêmeos... Dessa vez eles não vieram o Yoke. Vamos ver se a gente consegue derrotar eles. Vamos ver como é que vai ser o dano dos reis. Toma veneno. Tem um House Fine esse aqui pra não ir também. É um rei subindo no outro. Esse aqui tá quase. Muito irado esse machadinho com sal e resistência, pessoal. Foi de vala. Deixa ele vir mais pra cá esse. Ó, dei defesa perfeita, mas mesmo assim ele estuna, né? E aí, Cupim, é brabo dos bravos. Olha. Esse bicho estuna pra caramba. Olha. Minha armadura tá no vermelhinho ali, mas ainda aguenta bastante. Ó, a batida não tinha indo. Parece que eu morro com a luz. Os outros vão tá tudo envenenadinho, então vai facilitar. Volta aqui, Cupim. Volta aqui. Foi tudo, talvez? Foi, né? Doideira, hein, família? E tá aí, pessoal, o buildzinha deliciosa. Vamos ativar aqui o especialista em dissecação pra eu não ter mais sorte no saco. Maravilha. Saquear todos esses bichinhos aqui. Até pegar o chip também pra já ganhar uns... Uns Hall Science lá com o Burgle. Terminar de lutear aqui. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí a buildzinha de machados. A buildzinha dos sonhos dos machados. Bem que eu poderia ter pego esse machado aqui com a skin de Cupim, né? Mas não muda nada, então, de qualquer forma, já é legal pra caramba essa Tier 4 aqui. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam e o que você mudaria nessa build também pra personalizar aí do seu jeito. E era isso. Não esquece de deixar o like também. Se inscreva aqui no canal, caso não seja inscrito. Eu vou ficando por aqui, meu falou. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.